e fala nervosinho e aí como tá tá tudo bem tá bom mas tá fazendo quente por aqui cara eu tô pegando uma sombra aqui debaixo dessa árvore tá só muito só é que depois é né cara agora também tô quente o tempo né bicho é o ventinho é bom né eu acabei de almoçar e tô descansando o que tá fazendo depois por aí eu vou dar um rolê ali com uma gatinha é mesmo é tá certo cara bacana mesmo isso daí né é tô namorando agora de nervosinho escuta eu descobri uma academia cara bacana lá entendeu se tu quiser antes de tu encontrar Deus com a tua namorada bora dar uma olhada lá tu vai gostar bicho é entendeu a gente vai marcar mais presença para ela entendeu me que eu lanço vou ficar forte né mano tu já é um cara presente mas vai ficar mais presença ainda entendeu nossa mano sabia que isso é uma boa ideia mesmo bora dar esse rolê logo lá velho tu me leva lá mesmo claro vou te levar mas eu não tenho dinheiro não a gente vê isso daí cara de posta é é a então confiar em ti eu vou lá contigo então me leva lá bora lá bora lá bora lá e aí nervosinho tá gostando academia é muito top mesmo falou que era boa né teu namorado vai gostar entendeu chega aí chega aí tem muito equipamento aqui para malhar mano eu vou ficar marumbo aqui teu namorado vai gostar entendeu cara é que tu é meu amigo mesmo tu cara tem um cara a presença tu bicho vou passar o dia todo aqui é tu que sabe pode 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 malhar é depende da tua resistência né acho que tu vai longeão tu é resistente tu chega 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 mano pode vir todo dia é tu que decide tá entendeu entendeu vou montar a máquina ali pode pode sim rapaz ah então eu vou lá então beleza 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 vai lá é que é muito top mano isso aqui é bom mano é que é bacana também esse aparelho aí vai coisar meu abdominal é que aí eu vou enquanto quiser e viu ali vai vai e vai vamos lá 2 aí eu tô ficando forte Quiro é que tá ficando forte é que foi uma boa idéia toda vez que eu fui encontrar com ela agora eu vou vir aqui multimão Ela vai gostar, ela vai gostar. É o ar livre isso, mano. É, até meu amigo mesmo, tu, cara. Ela vai gostar. Olha só. Não, 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 sem brincadeira. Olha, olha, tá forte mesmo. Dá pra não rasgar tua camisa. Nossa, mano, e agora? Eu vou malhar no outro, eu. Vai ficar marombado tu, mano. Será que quando eu vou virar o Hulk? Não sei, tudo pode acontecer nessa vida, né? Será? Esse aqui, vem cá. Olha aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui. Parece um cavalinho. Ó, tu mexe pé, tu mexe braço. Bacana mesmo, né? Nossa, vai ficar forte, olha. É, é, é. Eita, mano, é esse cara até doido. Só que eu não tava fazendo nada lá, só pegando uma sombra, olha aí. Podendo tá aqui malhando, né? Pra ficar maromba. Pois é. E, cara, será que a gatinha vai gostar lá? Com certeza, claro. Será mesmo? Ela vai ter um cara mais forte do lado dela, né? É, que bonito, né? É, bonito. Não, não, meu sorriso, né? Querer falar, não. Tem um cara a presença, tu. Pois é, mano. Tem que se cuidar, né? Tem um cara pré-histórico. Ela vai gostar. Tem que atribuir o gato pela pré. E aí, mano, eu vou malhar no outro, eu posso? Vai, pode. Nossa, eu vou ficar muito forte hoje. Hoje? E aí? Sabe quando eu chegar lá com a gatinha? Sabias que ela vai elogiar? Com certeza, claro. Ela vai, mano. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu tô gostando muito. Ela vai ver mais diferença no teu corpo, né? Eita, eu tô forte, mano. Eu tô sentindo tudo duro assim, sabe? Tem que trocar uma outra camisa que você tá ficando já pequena. Tá mesmo, né? Rápido, tu pegou a massa do corpo, né? Ela vai ficar baby look, né? Em mim, assim? Pegou uma massa corporal rapidinho, né? Eita, mano. Por que é tão rápido assim? Os caras de pré rápido assim já pegam um pouco, né? Bacana mesmo, né? Isso pra ti? Quer ser boa aqui nessa academia? Boa mesmo, hein? Vou passar de aparelho pra te fazer, meu Deus. É que é bom. Eu vou ver todo dia aí, mano. Pode vir. Eu vou te falar todo dia. Bacana mesmo, bacana mesmo, Deus. Só que eu me esqueci de te contar um detalhe. Que detalhe, mano. Isso aqui é pago, bicho. O quê? É pago. Não. Vi a câmera. Ela já te gravou aqui, entendeu, tá? Vai chegar automaticamente na tua casa, entendeu? Lá pro teu cartão. Vai te pagar, velho. Não acredito. Tu fez isso comigo, cara. Eu pensei que era de graça. Mas tu não deixou contar. Mas tu ficou logo alegre, logo, entendeu? Agora tu já...